Fala aí meu amigo investidor de criptomoedas, como vai vocês? Estamos em um momento de muita oscilação no mercado, o Bitcoin entre os 22.800 dólares e 23.300 dólares. No momento desse vídeo ele tá batendo 22.969 dólares e essa oscilação tá fazendo com que o investidor fique com os cabelos em pé. Eu sou o Romário e se você gosta do conteúdo de criptomoedas, deixa um like e seja um inscrito aqui do canal. A gente tem a capitalização de mercado girando em torno de 1 trilhão e 45 bilhões de dólares. Quando essa capitalização aumenta para 1 trilhão e 60 bilhões de dólares, o Bitcoin salta para os 23 mil dólares. Quando ela cai um pouco, o Bitcoin vem caindo junto com ela. O volume hoje é um volume muito a se considerar porque são 62 bilhões de dólares, é o volume mais alto dos últimos dias. Esse volume indica que o preço tem brigado bastante nessa região dos 23 mil dólares. A gente tem aqui o índice de medo e ganância ainda na posição neutra, perto da entrada da ganância. Vamos ver como é que vai se comportar para os próximos dias desse indicador, para a gente poder ter algumas tomadas de decisão. O mercado tá aqui de forma autista, tá? A maioria das criptomoedas estão subindo bastante, como Solana que chega aos 24 dólares, EpiCoin, Nia, Phil, são as que mais estão subindo. XRP está valendo 41 centavos de dólar e Polygon Matic 99 centavos de dólar. Bem interessante para os investidores de criptomoedas, isso é maravilhoso. A bolsa de tecnologia da Nasdaq abriu hoje subindo. Provavelmente se ela continuar subindo e o S&P 500 abrir em alta também, nós vamos ter alta em todo o mercado americano, o que sugere uma alta nas criptomoedas a curto prazo, tá? Tanto o Bitcoin quanto todas as altcoins. Então o mercado pode ser um mercado de alta para o final de semana ainda, como eu venho falando com vocês. Vou mostrar o gráfico do Bitcoin agora, para a gente poder ver como que estamos no diário. Veja, ontem entrou muita força compradora no Bitcoin, enquanto os indicadores tentam fazer pullback, tá? No diário. Aqui no gráfico diário, a gente tem o Bitcoin aí que tinha rompido a bandeirinha que nós estávamos conversando. Deixa eu apagar essa linha aqui que tá pelo meio. A gente tinha uma bandeirinha que foi rompida para cima, ela fica melhor visível no gráfico de 4 horas, tá? Foi rompida para cima, entrou muita volatilidade, muita força compradora. O Bitcoin chegou a bater 23.816 dólares e voltou para dentro da bandeira, tá? Tendo em vista que a gente está trabalhando muito longe da média móvel de 20 períodos, que está lá nos 20 mil dólares. Muito longe da média de 200 e mais longe ainda da média de 100. Subimos bastante nos últimos dias. O Bitcoin teve a sua corrida de alta do fundo até o topo, com alta aí de quase 40%, 42%, o que foi uma boa alta aí desses fundos até esse topo. Nós temos um semanal com muita força compradora também, e aí o semanal diário, 4 horas, todos aí empurrando o preço para uma tendência de alta. Não perdemos a tendência de alta aí do Bitcoin, ainda tem espaço para subir e testar os 25 mil dólares. Não sei se vai ainda antes desse final de semana ou após o final de semana, mas tem muito espaço ainda para subir depois que rompeu esse topo aqui dos 21 mil dólares. Rompeu o segundo topo, que eu falei com vocês que está puxando o preço, que é os 22.700 dólares. Tem ainda espaço para chegar entre os 24.500 dólares e 25 mil dólares, tá pessoal? Então, tenham essa noção que tem muito espaço para subir aí o Bitcoin. Quando você olha no gráfico de 4 horas, você entende melhor o que o preço está fazendo. Veja, ele perdeu aqui, tinha rompido a bandeira de baixa dele do canalzinho, tá? A gente tem uma bandeira de alta, perdão, a bandeira de alta, perdeu o canalzinho da bandeira, que era um canalzinho de baixa. Rompeu, entrou força compradora, achei que ele já ia direto nos 24, 25 mil dólares. Ele voltou para testar o canal e as médias móveis de 8 e de 20 períodos. Vamos ver se ele faz um pivôzinho agora no tempo gráfico menor. E aqui, ó, vai puxar outra alta, tá? Essa foi minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e fui, até a próxima.